eu lembro o primeiro plantio que eu fiz aqui em casa plantei milho e todo mundo plantou milho, os vizinhos plantaram milho e muita gente perdeu milho e o meu milho não perdeu porque teve uma estiagem muito grande e como tinha muita matéria orgânica estava dentro de um consórcio apesar de não ter tido irrigação o milho não perdeu agora com essa geada para todo lado que muita gente está tendo muita gente perdendo café, muita gente perdendo maracujá muita gente perdendo abacaxi banana e quando as plantas estão dentro de um ambiente, com plantas que estão protegendo, fazendo um teto para essas plantas, essas plantas têm uma resistência muito maior então acho que perante esse cenário que a gente vive acho que é muito mais importante ainda a gente fazer fazer agrofloresta com certeza eu queria contribuir assim dar ambiente as plantas parecido àquilo que as plantas têm natureza porque o abacaxi no México é uma planta da floresta o café na Etiópia é uma planta da floresta então devolver esses ambientes para as plantas para que elas se sintam bem desculpa não, não, tranquilo é isso mesmo acho que até aqui está se complementando as questões o segredo está na diversidade na quantidade então a questão do adensamento porque isso garante com que você tenha uma cooperação as plantas não competem elas cooperam o macrosistema como um todo plantas animais os insetos os fungos os micro-organismos eles cooperam então essa é uma estratégia da resiliência a estratificação ela tem que estar presente então tem que ser planejada porque essa mudança macro no planeta com certeza vai estar afetando cada vez mais o conjunto do mundo todo quanto mais você tem todos esses elementos acoplados integrados mais resiliente mais resistente vai ser o seu ecossistema você vai ter uma segurança alimentar nutricional de produção muito maior então precisa estar integrando isso e aí a pesquisa todos os processos de formação que nós estamos tendo nos sistemas agroflorestais no Brasil e no mundo tem muito a contribuir momentos como esse ajudam a gente a pensar diferentes estratégias hoje tem os desenhos tem a internet que mostra os vídeos então as ilustrações que o professor Valdo trouxe aqui são assim fantásticas para as pessoas visualizarem nós ainda somos muito um fantomé de Pacreio então quando você traz uma imagem associada à fala seja ela de fotografia ou seja ela de um desenho de um esquema ajuda a gente a pensar muito mais como nós vamos resistir a esses processos esses eventos que estão acontecendo e aí cooperar com os seus vizinhos com a comunidade com os grupos essas interações onde nós estamos em diferentes lugares do Brasil estamos aqui interagindo então esse é o momento de resistência e resiliência também para resolver os problemas que nós temos nos diferentes ex-sistemas e nas situações que nós estamos vivendo do ponto de vista climático se quiser falar do ponto de vista político do ponto de vista econômico são soluções que nós estamos construindo num coletivo então acho que a gente erra menos fazendo ações dessa maneira aproveitando as experiências de diferentes pessoas e organizações que nós temos construído atualmente só para complementar aqui o Vilmar e o Namastê já disseram praticamente tudo mas essa pergunta tem uma outra abordagem também o Namastê e o Vilmar nos trouxeram a importância da gente trabalhar junto com a natureza no rumo da homeostase no rumo da proteção é o que a floresta faz a floresta busca homeostase busca proteção cooperação dádiva a gente trazer isso para nosso processo de produção é mais resistente a mudanças climáticas mas não é só isso além disso tudo que foi falado é importante a gente pensar acho que foi o Gustavo Soares que colocou ali a gente tem que ir ali só dos sistemas de produção Vilmar pincelou isso também a gente precisa aprender com a cooperação na natureza a ser mais cooperativo entre nós sair da monocultura de ideias sair dessa dimensão de analfabetismo ecológico que a gente vivencia às vezes de ativismo mal direcionado a gente precisa questionar relações de trabalho relações de comercialização relações de comunitárias a gente precisa ter um outro mundo e aí tem um outro papel da agrofloresta e desses sistemas acoplados à natureza a partir da agrofloresta que é realmente ser a matriz de produção de alimentos para os próximos 100, 200, 300, 500 anos porque é a única forma se a gente não mudar o sistema a nossa base a nossa matriz de produção agrícola não tem gente no planeta por mais 500 anos tem 100 anos as crises climáticas vão aumentar muito mais esses momentos de extremo e aí não vem só o problema da falta de comida vem a guerra civil enfim a gente tem que se livrar disso e não se livra disso fazendo agrofloresta se livra disso aprendendo com a agrofloresta como a gente faz a agrofloresta humana como a gente se relaciona como a natureza se relaciona a partir da cooperação da dádiva da diversidade da distribuição do coletivo então a gente pode questionar então como é que faz a agrofloresta em grandes áreas a gente precisa de grandes áreas pode fazer em grandes áreas não tem nada errado disso mas a gente pode questionar por que tem tantas grandes áreas por que não tem mais gente no campo por que não tem reforma agrária e agroecológica quando a gente discute sobre a água no planeta por que é só fechar a torneira para escovar dente e não é fazer reforma agrária e agroecológica onde a gente fixa mais água no sistema por que a gente tem que comer só quatro espécies no planeta todo quando a gente tem centenas de espécies com potencial de alimentação já comprovado como é que a gente aproxima consumidor de produtor nos sistemas mais solidários de comercialização de troca de economia solidária o que vai fazer a gente como espécie humana continuar vivendo aqui na Terra é maior integração com o Gaia com o planeta com as pessoas e com todos os seres a agrofloresta é ferramenta para a gente aprender isso não é o produto final acho que isso é bem importante a gente trazer a gente